Música Aconteceu em agosto na Unicamp o 11º encontro Unicamp Ventures, com o objetivo de reunir as chamadas empresas filhas da universidade. A rede existe desde 2006 e estimula o empreendedorismo por meio das pesquisas da Unicamp. Ela funciona como? Aproximando essas pessoas a gente cria um movimento interessante de troca de conhecimento, troca de valores, troca de experiências e também a indução de novas pesquisas. Essas empresas sempre tem desafios tecnológicos, desafios a serem vencidos que a própria Unicamp pode ajudar a vencer. Acho que a inovação pode ser vista em três perspectivas. Uma perspectiva estratégica, que é a empresa entender como o produto final dela, a inovação. No fundo a gente trabalha numa área onde tudo é muito perecível, a tecnologia avança e destrói os líderes do passado. Então você entender que inovação não é uma missão departamental de poucas pessoas na empresa, mas a missão de cada um que faz parte, porque ela é uma componente estratégica que faz a empresa ser de longo prazo, ser uma empresa feita para durar. Milton Mori, diretor executivo da Inova Unicamp, comenta os avanços das empresas filhas nos últimos dois anos. Juntas, elas faturam atualmente 3 bilhões de reais. Em 2014, nós tínhamos em torno de 17 mil empregos, essas empresas filhas geravam 17 mil empregos, e com mais de 2 bilhões de reais de faturamento anual, faturamento bruto, não líquido. Em 2015, passamos para 19 mil e pouco, e mais de 3 bilhões de reais de faturamento. As empresas filhas da Unicamp empregam, segundo o último levantamento, mais de 20 mil profissionais, de forma direta, sem contar então os empregos indiretos gerados. E, além disso, faturam mais de 3 bilhões de reais por ano. Isso é uma devolução à sociedade dos investimentos feitos na própria universidade. O evento contou com a presença de Marta Gabriel, autora do best-seller Marketing na Era Digital. Ela conversou com a plateia sobre inovação e criatividade. O criativo sempre incomoda, porque ele sempre está querendo fazer algo novo e tirar as coisas do status quo da situação que está. Mas hoje é essencial o criativo, por quê? Porque a gente está num mundo que está com uma aceleração exponencial de desenvolvimento tecnológico e de transformação de realidade. E aí, a solução de ontem não vale mais hoje. A fórmula de ontem não resolve o problema novo. O que resolve o problema novo? Criatividade e implementada que vira inovação. Então, por isso que a criatividade e a inovação hoje são as habilidades mais importantes para as empresas conseguirem ter sucesso. Um dos destaques do evento foi o lançamento do livro Unicamp 50 Anos, uma história de inovação e empreendedorismo, escrito pelo jornalista Paulo César Nascimento. A história da inovação a partir de bibliografias e relatos. Além de fazer um panorama do momento atual desse ecossistema, o livro faz uma retrospectiva e isso foi uma preocupação importante, no sentido de mostrar que as raízes de todo esse processo atual estão muito antes da Unicamp. Eu acho que as pessoas vão, acredito, considerar interessante conhecer toda essa evolução, todo esse processo. E eu espero, é claro, que gostem da obra, que tenham o prazer da leitura, assim como para mim foi muito gratificante realizá-la. Música 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 Música